Terça-feira, terça-feira é o dia oficial da assessoria Mont Blanc, de fazer o que? De fazer o que? Conta aqui pra todo mundo. É, trem de tiro na rampa, em zona... Não, até outro dia era trem de tiro ponto, e a gente fazia aqui no aterro mesmo, o plano. Mas agora começamos a fazer a 11. Eu achei que tinha uma montanha aqui. Tem nas costas. Ah, tem a parte, uma aí. Na subida, eu gosto. Eu prefiro fazer do que no plano. Porque a gente precisa fazer treino de tiro na subida. Porque na nossa prova vai ter duas subidas. Duas subidas. Especificidade. Isso, pra ganhar resistência. Assim, nada que a gente já não esteja acostumado aqui, né? É muito menos pior do que uma vista chinesa, muito menos pior do que a vista chinesa, né? Sim. Ah, tá. Mas, de qualquer forma, precisamos treinar isso. Afinal, essas subidas não vão estar no começo, nem no meio. Elas vão estar no final, lá pro quilômetro 30 e alguma coisa, e no 40 e alguma coisa, né? E a prova tem 56 quilômetros. Mas que prova, né? Eu tô falando aqui, de repente, a gente não sabe que prova a gente vai fazer. Ah, Two Oceans Marathon. Que é uma ultra maratona. Uma ultra maratona. São 56 quilômetros. No dia 15 de abril... Não. Isso. No dia 15 de abril estaremos fazendo essa prova. Hoje é dia 24 de janeiro, né? Tá longe, mas tá perto. E estamos trabalhando tiros na subida, né? Nessa feira, para isso. Então, vamos lá. A gente vai... Sabe pra onde a gente vai? Pro mirante do pasmado. O que é o mirante do pasmado? Tem vídeo aqui no fôlego sobre isso. Foi o primeiro vídeo. Nosso piloto, nosso vídeo de piloto, gente, tá completamente diferente. A gente comprou câmera depois, né? A gente melhorou a qualidade do vídeo com o tempo. Mas é um vídeo bem legal. A gente indica pra você que quer saber o mirante do pasmado. Porque hoje a gente vai mostrar só um pouquinho do treino mesmo, tá? Como chega lá, tem esse vídeo. São tiros de 2 minutos e pouco na subida. Ele tem 2 minutos e 15. Eu tenho 2 minutos e 30. Só que ele tem um tiro a mais que eu. Né? Falei certo. E aquece 1 quilômetro a mais. Ele vai aquecer 4 quilômetros. É, tem isso. Aquece agora. Eu vou aquecer 3 quilômetros no plano. Ele 4 quilômetros no plano. E depois a gente já começa na subidinha pro pasmado. Bom. Tá bom. Já foram quase 2 quilômetros de oquecimento. A gente fica rodando aqui nesse trecho. Onde tem o shopping do Rio do Sul. Pra fazer esquecimento que vai dar bem na porta do pasmado. Da subida. Eu tô quase acabando. Eu tô quase acabando. Puxei mais 1 quilômetros. Mas a gente se encontra no final. Terminando aquecimento aqui. Terminando aquecimento aqui. Bem na partinha da subida. Principal. Porque eu já tô subindo um pouco aqui. 3K. E vamos encarar. Ó. A subida aqui. A primeira. Eu vou gravar aqui pra vocês. É só a primeira. 2 minutos e 30 minutos. Tá fazendo muita força. Muda. Música 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 Quase cheguei na entrada aqui do Mirante Real Depois no último tiro eu mostro a paisagem, que é um espetáculo Aí agora o meu descanso é descer trotando e começar tudo de novo Tem mais cinco desse, não vou gravar mais Daqui a pouco o Luiz chega aqui, deve estar terminando aqui assim dentro dele E também vai sofrer aqui Agora vamos fazer sem gravar Foi bem aí gente, quase cheguei na noite Acho que a GoPro dá um up aí no ritmo Mas não vou testar de novo não Vamos concentrar aqui, que é importante Ok, começou os tiros já Vai minha lebre Fim dos tiros, eu achei que eram seis, mas eram sete na verdade Aí você olha no relógio e vê, ups Ih meu Deus, deixa eu pausar aqui o relógio que tá coisando Ups, tem um a mais né Só um tiro de dois minutos e trinta na subida a mais Mas deu tudo certo, foi muito bom Acabamos aqui, senhor Luiz Com o seu gato também acabou Deu tudo certo Eu fui Deis minutos e quinze Sete tiros Agora sim, a pergunta que eu não quero calar Por que que eu fiz quinze segundos a mais? Né? Meu treinador deve ter uma explicação pra isso Por que que a gente se ferra mais? Mulher sempre se ferra Comenta aqui, Kiko Por que que você fez isso comigo? Mulher sempre se ferra, né? Ó, a gente tem que desaquecer cinco quilômetros Luiz tá nervoso Porque ele não gosta de parar no treino Tá certo ele Mas é desaquecimento, né? Mas eu queria vir mostrar aqui rapidinho O pasmado O que que é? A gente ficou subindo Descendo E não chegou aqui Só chegou agora Esse é o berante do pasmado Olha que bacana Lindão, né? E aqui foi revitalizado Agora tá rolando uma coisa de museu Acho que tem coisa pra comer também Tem um casquizinho aqui Que você pode, ó Pegar um pôr do sol Pôr do sol aqui bacana Bem legal Tem uma energia boa Gosto muito de fazer esse treino aqui Mas tem que ser um treino de subida curto, né? Porque muito longo não dá Então tô entorfinada, gente Vamos desaquecer agora Fechar o treino Mas deu tudo certo Amo que ainda tem muita subida pela frente Né, gato? Né, gato? Né? 11 quilômetros Fizemos o aquecimento Os tiros Vamos ter que agora desaquecendo um pouquinho Parar de botar fogo Esse visual, né? E é muito próximo da linha de chegada Na meia maratona e na maratona Os quilômetros finais E, ó A gente vai se despedir aqui Porque, ó Hoje é terça-feira, né? Dia útil Tem trabalho e ainda tem massoterapia agora A gente sofrer na subida Vai sofrer na massoterapia Pra soltar tudo Depois de trabalho Comenta aqui se vocês gostaram De ver um dia de treininho Específico Pra ultramaratona Querem ver mais? Querem ver o Luiz sofrendo mais? E comenta aqui Valeu, galera Beijão Beijos